A Copa Brasil na cidade de Catanduva aconteceu entre os dias 14 e 16 de junho, com a presença de mais de 400 atletas. Os irmãos Fernando e Guilherme mostraram a força da natação de Andradas e conquistaram diversas medalhas. Eu consegui 5 medalhas, eu ganhei medalha de ouro no 100 metros medley, no revezamento 4 por 100 livre misto e no revezamento 4 por 50 medley. Eu fiquei em terceiro lugar nos 100 metros livre e fiquei em segundo lugar nos 50 metros costas. Foi muito difícil, eu nadei 6 provas, na primeira prova que eu nadei eu não consegui ganhar medalha, eu fiquei em quinto lugar. Então isso foi no primeiro dia e ao decorrer das competições eu consegui ir melhorando, ir crescendo e aí conquistando as medalhas. Eu consegui conquistar 5 medalhas, foram elas em 3 provas individuais e 2 revezamentos. Foi 100 livre, eu conquistei medalha de ouro, 50 livre, medalha de ouro e 50 costas e medalha de ouro. Aí a gente participou do revezamento também, que foi o 4 por 50 medley, que a gente conquistou medalha de ouro também, e o 4 por 100 livre misto, que a gente conquistou medalha de ouro, então foi tudo ouro. É uma competição muito difícil, ela é de nível nacional, é a Copa Brasil, então os melhores atletas do Brasil estão lá participando dessa competição. Aí a gente estava lá representando a cidade de Andradas e a gente conseguiu esses bons resultados lá. O meu próximo desafio é o Campeonato Paulista, que vai acontecer em Santos, no dia 6 de julho. Mas o meu objetivo maior é no ano que vem o Campeonato Mundial, que vai acontecer em Singapura. Então eu estou tentando me manter em forma, ativo, competitivo, para no ano que vem iniciar esse projeto. Renatação para mim é um estilo de vida, é saúde, é fazer novos amigos, é viajar, conhecer lugares diferentes. Principalmente, mas principalmente a saúde. Eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, que sempre me apoia em tudo que eu faço. Quero agradecer meus patrocinadores, o João lá da Lages Forte Minas, que sempre está apoiando a gente. E quero agradecer a Prefeitura, a Margot, o Fabiano, coordenador de esportes, que sempre mede esforço para ajudar a gente aí na natação. A natação é minha vida, né? Eu nado desde menino, desde quando eu tinha 10 anos de idade. E eu fiz educação física por conta da natação. E a natação me trouxe muitas coisas boas, né? A disciplina, o amor pelo esporte em geral e a minha profissão. Queria agradecer toda a minha família pelo apoio, os meus alunos, pela torcida. E queria agradecer a Prefeita Margot, o Fabiano, por disponibilizar a piscina do Polo Esportivo para a gente estar treinando. As entrevistas desta matéria foram gravadas pelos alunos da Escola Coronel João Moscone, Paola, Vinícius e Emily. Eles são integrantes do projeto Minha Escola na TV. Participam da fase de aulas práticas e também têm aulas com o atleta e professor Fernando. Eu acho muito legal estar sendo entrevistado pelos meus alunos. E isso é muito importante, né? É um incentivo para mim, ter eles aqui hoje. Me motiva a continuar treinando, né? Apesar de eu já ter quase 37 anos, é uma motivação muito grande ter vocês aqui me entrevistando. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir bem nas próximas competições para continuar sendo entrevistado por vocês. Então, para mim, é uma motivação. E aí E aí Obrigado.